Fala pessoal, o Silveira aqui com mais um vídeo para o canal Silveira Cartões e hoje vou falar a respeito do Brasil Card, tá galera? Então fica aí negado, se você já tem o cartão de crédito da Brasil Card e ainda não recebeu aumento de limite então fica comigo que vou te falar aqui um macete que é muito simples caso você não tenha conseguido o aumento de limite no cartão de crédito Brasil Card pagou a primeira fatura, pagou a segunda e ainda não conseguiu o aumento de limite então se liga nessa dica que é super simples e básica então antes de te mostrar aqui o print de um inscrito do nosso canal que recebeu aumento de limite, já deixa aí abaixo seu like se inscreva nesse canal e ative as notificações para não perder dicas a respeito de cartões de crédito, empréstimos e muito mais, tá bom? e agora sem enrolação, vem comigo! Bom pessoal, e após vários clientes do Brasil Card fazer o upgrade para o cartão bandeirado para o cartão que é na bandeira Visa após pagar a primeira e a segunda fatura já podem estar solicitando o aumento de limite no cartão como vocês podem ver aí, esse inscrito aqui do nosso canal recebeu o aumento de limite para R$ 1.068 da Brasil Card como vocês podem ver aí na tela, ok? e aqui no próximo print, mais detalhado, vocês podem ver que ele já ajustou o limite total no valor de R$ 1.068 então meus amigos, se você já pagou a primeira fatura do cartão de crédito Brasil Card aguardou o aumento de limite e até o momento não aumentou nada, nenhum centavo então não fica aguardando aí esse aumento de limite no aplicativo você vai entrar em contato com a central da Brasil Card e solicitar uma avaliação para aumento de limite você vai informar que efetuou o pagamento da fatura e no entanto não conseguiu nenhum aumento no limite do cartão em seguida, eles irão fazer uma análise aí do seu perfil e posteriormente vão estar te liberando aí o aumento de limite, né? lembrando que tem um prazo, tá pessoal? mas em seguida, você pode aguardar que creio que após 24 horas já estará disponível lá no aplicativo o aumento de limite, né? inclusive, eles prometem ao pagar a primeira fatura você já pode estar solicitando esse aumento de limite e agora eu quero saber, você já tem um cartão de crédito Brasil Card? quantas faturas você já pagou e recebeu aumento de limite? deixa aqui abaixo, tá? lembrando que seu comentário é de grande importância para a nossa comunidade e não deixe de fazer parte do nosso grupo de WhatsApp para ficar bem informado a respeito de cartões, contas, empréstimos e muito mais, tá? um forte abraço e a gente se encontra no próximo vídeo e até o próximo vídeo